Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira e estamos de volta ao estudo da Lei 9784 de 99, a Lei do Processo Administrativo Federal. Como você sabe, uma lei que está presente em praticamente todas as provas de concursos públicos. Por isso, pensando nisso, foi lançado hoje um curso de 80 questões comentadas das últimas provas dos anos de 2015 a 2018, cobrando esse assunto da Lei 9784 de 99, a Lei do Processo Administrativo Federal. Por apenas R$ 30,00, você pode adquirir esse curso. Você tem acesso ao material em PDF com as questões trabalhadas e também poderá fazer o download das aulas em vídeo. Então, você recebe o material em vídeo com as 80 questões comentadas. Temos aqui o cronograma de disponibilização das aulas, a primeira aula dia 8 de março, a segunda dia 15, a terceira dia 22 de março e a quarta aula dia 29 de março. Hoje, no nosso artigo por artigo da 9784, nós trabalharemos com os artigos 9 e 10, que tratam sobre os interessados. Então, se você interessou em adquirir o curso de questões, dirija-se ao site eleitoralcombruno.com.br. Tudo bem? Vamos, então, falar sobre os interessados no processo administrativo. A primeira observação que eu tenho é a diferença que nós temos. No processo administrativo, nós não falamos partes. Partes é no processo judicial. Nós temos uma relação trilateral, onde nós temos a presença de um autor, do réu e do juiz. Na relação entre a administração, nós temos a relação do interessado e da própria administração, que vai apreciar aquele caso, aquela situação. Então, essa é a primeira observação. Não falamos partes, falamos interessados. Uma relação que não é trilateral, é uma relação bilateral. Nós temos aqui dois sujeitos. Temos o servidor, temos o indivíduo e a própria administração pública. Então, quem são esses interessados, conforme prevê o artigo 9º da lei 9784? O inciso I trata com pessoas físicas ou jurídicas. Então, é muito comum, nas provas, cobrarem que pessoas jurídicas não podem figurar como interessados no processo administrativo. E podem. O inciso I prevê pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação. Então, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. O inciso II, aqueles que se têm iniciado o processo têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. mesmo aquele que não iniciou um processo administrativo, mas que poderá ter um direito ou interesse afetado por uma determinada decisão a respeito de um caso processual, de um processo administrativo, ele poderá, sim, ser interessado porque ele está sendo afetado pela decisão, pela possível decisão a respeito do processo. Três, organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. Inciso IV, pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. Por exemplo, nós temos o Greenpeace. Greenpeace, nós temos ali defendendo causas ambientais. Meio ambiente é um direito difuso, portanto, ninguém tem a posse, ninguém é dono do meio ambiente, mas ele atinge a todos. Então, neste caso aqui, pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos, como é o caso do meio ambiente, poderá, sim, figurar como interessado no processo administrativo. Aqui no inciso III, quando eu falo uma associação representativa, uma organização, imaginemos um sindicato dos professores do Estado de Minas, que pode figurar representando, então, uma classe a classe dos professores, nós temos aqui um direito que é coletivo, um interesse que é coletivo. Então, também essa associação pode figurar como interessado no processo administrativo. E para fecharmos com o artigo 10, fala sobre a capacidade no processo administrativo. E a gente observa quanto a capacidade, quem é capaz, no intuito do processo administrativo, são os maiores de 18 anos, ressalvada a previsão especial em ato normativo próprio. No entanto, o que as provas têm cobrado de vocês? Sobre a questão, justamente, da capacidade. Tem que ser maior de 18 anos. Isso é o que mais tem sido cobrado em relação a esse artigo 10, é a pura literalidade do artigo 10. Tá bom? Assim, nós fechamos esse artigo 9 e 10 do nosso vídeo de hoje, da 9784. Continuem, assinem o canal, porque nós trabalharemos com toda a parte teórica de forma gratuita. A parte prática, com questões comentadas, detalhe por detalhe, você tem que ir lá no site eleitoralcombruno.com.br e adquirir o curso das 80 questões, tudo bem? Me acompanhe nas redes sociais também, pelo Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral, ou Facebook, arroba Professor Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!